Gente, vamos mudar de assunto? A gente fala agora que o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, ele pode multar a Câmara de Imperatriz por deixar de fornecer algumas informações. A gente sabe que a Casa de Leis, ela deve agir com transparência, né? Até que a população ficar sabendo de tudo que acontece, mas parece que não é só aqui Imperatriz, não. Acho que tem mais cidades envolvidas. Quem vai trazer essa informação pra gente é ela novamente, a Searla Barbosa. Searla, quais outras cidades estão envolvidas aí? Olha só, Fabi, há citação também de mais de 20 cidades que não entregaram a planilha com os dados cadastrais dos vereadores. Essa informação, ela veio do Tribunal de Contas aqui do Estado do Maranhão. E a Câmara Municipal de Imperatriz, ela pode ser multada e também pode aí cair nas barras da lei, ter punições com relação à lei, se não prestar essa informação ao Tribunal de Contas do Estado. Outras 51 as Câmaras Municipais do Maranhão também estão por aí. Mas elas estão nesse quadro de multas por não responderem ao questionário aplicado pelo órgão sobre a estrutura e o funcionamento do Legislativo Municipal. As outras 20 cidades, incluindo Imperatriz, estão inclusas em um outro questionamento. É sobre a entrega de planilhas sobre o quadro de vereadores da Casa de Leis. Nós entramos em contato com a assessoria da Câmara Municipal de Imperatriz e a assessoria nos informou que até o momento não havia sido notificada dessa questão do Tribunal de Contas. E aí essa questão política está acontecendo no Tribunal de Contas aqui do Estado porque o Tribunal está fazendo um fechamento das informações sobre o funcionamento das Casas de Leis aqui do Maranhão. Então houve aí essa irregularidade, mas elas possuem um prazo até o dia 22 deste mês, até a sexta-feira, para regularizar essa situação, pois está havendo o fechamento das informações. Caso não ocorra essa regularização, a Câmara poderá ser multada pelo TCE. Tem essa especulação aí com relação a esses trâmites que ocorrem na Câmara Municipal de Imperatriz e também de outras cidades do Maranhão. As cidades citadas, como são muitas, estão disponíveis no nosso site imperatriz.online. A matéria completa está lá e para você que tem curiosidade em saber, pode ir lá conferir que está disponível para você. Está aí, a gente também segue acompanhando esse caso. Recentemente também, né, Ciarla, o Ministério Público esteve ali reunido com a Câmara de Vereadores para fazer alguns ajustes. Eles até assinaram um termo, né, o TAC, Termo de Ajuste de Conduta, porque havia também irregularidades em relação, por exemplo, a funções de alguns servidores, a salários de alguns servidores que estariam ganhando mais do que a função permitia e realmente a Câmara, mais uma vez, volta a ser pauta e nós, claro, acompanhando tudo e trazendo todas as informações para vocês. Imperatriz Online A Câmara de Vereadores 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 Tchau.